Por que você agora vive zombando de mim? Não dei motivos pra você fazer assim Depois de tudo que em nós aconteceu Agora não adianta comentar nosso romance Estou tão triste, não lhe dou mais outra chance Faça de conta que em nós tudo morreu Esqueça que eu lhe amei Fui pra você mais que um amigo Me mostrou zombando de mim Brincou comigo Jamais esqueço tudo que você me fez Sofri Você é o amor, mas consegui me controlar Só que eu não posso novamente lhe aceitar Eu tenho medo que me engane outra vez Você brincou comigo Fez de mim uma criança O que me fez guardei nas páginas da lembrança Você deixou-me pra viver pagando à toa Recordo algumas horas que matavam meus desejos Entriagado na essência dos seus beijos Sem perceber que você tinha outra pessoa Por que você não disse que amava outro alguém? Eu não teria me envolvido com ninguém Hoje me olha e pergunta como estou Eu sinto dentro de mim uma saudade tão infinda Sempre lhe vejo e a cada dia está mais linda Mas na verdade você nunca me amou Você destruiu tudo o que havia entre nós dois Levei a sério tudo o que você propôs E ao que eu lhe disse nem sequer dique atenção Agora não adianta recordar nosso passado Estou tão triste, pensativo e magoado Com companhia, menha negra, solidão Agora não adianta recordar nosso passado Estou tão triste, pensativo e magoado Com companhia, menha negra, solidão